Tchau, bem-vindos no canal da Itália com Ana Paula. E antes de tudo, primeiramente, eu gostaria de agradecer o carinho de todos vocês, tantas mensagens lindas, tantas bemestades que vocês me mandam e tantas graças, muito obrigada. E o vídeo de hoje é justamente respondendo os comentários, na realidade respondendo as perguntas que vocês me fizeram através dos comentários. E gostaria já de convidar a se inscrever no canal caso não seja inscrito, ativar notificações e deixar o seu gostei nesse vídeo. E justamente, caso você tenha algum comentário, algo a sugerir, alguma pergunta, é só escrever. Será sempre muito bem-vindo. Então vamos lá ao vídeo. Ah, eu ia esquecendo de falar. Você sabia que a partir de hoje vocês também podem ajudar a patrocinar o canal? Pois bem, basta você ir no site apoia.se barra Itália com Ana Paula. Aí lá vocês vão ter mais detalhes sobre isso. Então bora lá, vamos ao vídeo. A primeira pergunta é... Tchau Ana Paula, gostaria de perguntar uma coisa. A maneira correta de falar é perqué ou perqué? Grazie mille. Tchau Park. O perqué é uma das poucas palavras em italiano que tem o acento acuto. Só que no italiano, diferentemente do português, a pronúncia, quando uma palavra tem o acento acuto, é fechada. Então a pronúncia em italiano é perqué. Mas a maioria das palavras em italiano tem aquele outro acento, que pra nós é a crase, em italiano é l'acento tônico. E naquele caso, a pronúncia é aberta. Então quando, na maioria das palavras com acento tônico, que é a nossa crase, a pronúncia é aberta. No caso do perqué e outras poucas palavras que tem o acento acuto, a pronúncia é que usa. Perqué. A preposição é sempre, quando você vem de algum lugar, é da. Então nesse caso, é uma preposição composta, que é da mais il, dal, dal Brasile. Vengo dal Brasile. Eu gostaria de saber como se fala, você é especial em italiano. Tu sei speciale. Tu sei speciale. Agora eu vou responder pra sempre que você lê os comentários. As coisas na Itália são baratas ou caras? Quantos reais vale um euro? Vamos ver o câmbio de hoje. Vamos lá. Ó, eu tô aqui no site do Yahoo Finanza. Convertitore di Valute. Cávolo, ó, um euro hoje custa 4,08 reais. Tá bem carinho, ó. Agora, quanto se as coisas são baratas ou caras? Bem, a Itália também está em crise econômica, mas eu ainda acho que o custo de vida na Itália é mais baixo do que no Brasil. O que eu quero dizer, não é que aqui as coisas custam menos. Às vezes com o câmbio é a mesma coisa, ou até mais do que custa no Brasil. Mas eu acho que pra um cidadão, pra uma pessoa alcançar determinado padrão, ou conseguir ter algumas coisas, comprar algumas coisas, acho que é mais fácil aqui. Não só no que diz respeito às coisas básicas do dia a dia, alimentos, roupa, lazer, mas também com eletrônicos, coisas um pouquinho mais importantes, mais caras, né? Eletrônicos, casa. Mas isso também varia de região pra região. Porque, por exemplo, Roma, Milão, que são as maiores cidades da Itália, também são bem caras. Como no Brasil, né? Pagar um aluguel ou comprar uma casa. Nas grandes capitais é mais caro do que comprar no interior. Mas essa é somente a minha opinião. Precisa verificar direitinho. Cada caso é um caso. Cada pessoa é uma. Antes de tomar uma decisão, verifique direitinho. Marcos Aguilar. Ana, há alguma regra pra invariáveis ou alguma dica? Por exemplo, o caso TITÁ, onde varia só o artigo? É que eu saiba não. Eu acho que nesses casos de palavras invariáveis ou palavras com duplo significado, vale entender o contexto pra poder entender o que você está querendo dizer. Tipo, a palavra NIPOTE. NIPOTE pode ser sobrinho, como pode ser neto. Ali não tem como saber. É só você avaliar certas coisas. Você estiver conversando com alguém, a idade da pessoa, né? Mais ou menos, a minha NIPOTE. Ou então você pode perguntar explicitamente. Mas é o seu sobrinho ou o seu neto, né? Filho de la filha ou é filho de la tua sorella, por exemplo. E a mesma coisa com TITÁ e outras palavras invariáveis. Vai do contexto. Oi, alguém poderia me explicar melhor sobre a diferença entre as duas versões? Pois só acho mais a segunda na internet. E eu gostei da primeira, achei mais bela. Obrigada. Quem escreveu foi o Caio da Lavalle. Caio, a segunda... Não, é que você gostou? Isso. A segunda é uma versão mais comum porque é aquela versão católica. Mas a primeira é a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Eu vou deixar o link aqui pra você. Simplesmente se trata somente de uma tradução das versões diferentes da Bíblia. Eu vou deixar o link pra você e ali você pode escolher em que língua você quer ler. Tem todas as línguas possíveis e imagináveis. Logicamente, italiano e português. Foi ali que eu peguei a primeira versão que eu li. Joi, complimenti pelo teu italiano, eu falo muito bem e sem acento. Obrigada. É o meu objetivo, é o meu objetivo, é o meu objetivo, é o meu objetivo, é o meu objetivo. Obrigada. Eu vou deixar o meu objetivo. Eu gostaria muito. Eu gostaria muito. Eu gostaria de falar português como você fala italiano. Eu gostaria que você fará. Eu gostaria que se você gostaria que você gostaria. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu gostaria muito. Eu gostaria de entender algumas palavras em italiano, mas todas as palavras, as frases, não sempre eu conseguia entender tudo o que eu falava. Eu gostaria de entender tudo, o contexto, de acordo com as palavras principais de uma frase. Em início foi um pouco difícil. Também, para se acostumar a mente a sentir só o italiano, chegava a um certo ponto que eu falava que língua é? Mas o italiano é sempre foi, para mim, uma língua fascinante e é sempre, como você sabe, é muito musical, então é também bonito de ouvir. Hoje não tenho mais problemas, hoje eu consigo entender 100% de tudo o que eu falo. São muitos anos que eu vivo aqui, então para mim é como a língua português e continuo a agradecer muito a língua italiana pela sua musicalidade. Muito obrigada. Ana, mas você traduz somente os textos da Laura? Ele comentou no vídeo da Laura Pausini. Não, eu traduzo também as músicas de outros cantores e a novidade é que logo, logo vou voltar com os vídeos para os italianos de língua portuguesa. Próxima pergunta, Denise Alves, eu gostaria de saber como é, surdo, cego, mudo, síndrome de Down, autismo? Surdo é sordo, cego é cego, mudo é mudo, síndrome de Down é a mesma coisa, síndrome de Down, só que aqui popularmente quando uma pessoa tem, é afeta da síndrome de Down, quando uma pessoa tem síndrome de Down, não se diz, ah, ele tem síndrome de Down, mas é, é, quella persona é Down. E autismo é a mesma coisa, autismo, mas não confunda, a pessoa que tem autismo não é autista, como no Brasil autista, porque autista em italiano é motorista, a pessoa que tem autismo, em italiano é autístico ou autística. Oi, Ana, tenho uma dúvida, a palavra fidanzata significa namorada e noiva? E matrimônio e financiamento são sinônimos? Obrigada pela atenção, um beijo, beijo Afrodite. Bem, namorada, fidanzata pode significar sim, namorada e noiva, na realidade é quando alguém dá o anelo de fidanzamento, é que está pedindo você em noivado, está dando o anel de noivado, só que no dia a dia, se uma pessoa tem namorada, ele fala que aquela é a sua fidanzata ou aquele é o seu fidanzado, mas oficialmente fidanzado, fidanzamento é noivado e matrimônio é casamento. Agora a última pergunta, tenho dúvidas quanto à força dos assentos, ou substituí o eu, suelen, o não substitui o eu, eu é o pronome pessoal, eu, o é um verbo, é a primeira pessoa do indicativo do verbo avere, ou seja, eu tenho, eu, o, como no português a gente nem sempre precisa dizer eu tenho um carro, né, não às vezes a gente oculta o pronome porque já se subentende que tem um carro, se refere a eu, no italiano é a mesma coisa, né, então nem sempre precisa dizer eu ou na máquina, pode-se dizer ou na máquina que é a mesma coisa, porque se subentende que, visto a conjugação do verbo, o significa que é a primeira pessoa, ou seja, sou eu, eu, ou na máquina. Então não substitui, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, verbo, pronome são coisas diferentes, o máximo que você pode fazer, como eu disse, é ocultar o pronome. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixe de deixar o seu gostei e nos vemos em breve, um beijo!